Oi, amores! Boa tarde, tudo bem? Quanto tempo, né? Olha aqui! Ainda agradecendo o carinho Tantas mensagens que eu recebi pelo programa Fiquei muito feliz Esse daqui é pra vocês Agora ele vai fazer parte do nosso cenário Vai morar aqui com a gente Vamos fazer bolo? Faz dias que a gente não faz live Inclusive eu quero aproveitar e mandar um grande beijo Um abraço aí pra toda a galera que esteve comigo durante essa semana Na Lapa Doces, lá em São Paulo Beijo pro Eduardo Pra toda a equipe que me atendeu com tanto carinho Inclusive tem na Lapa Doces agora Os nossos papéis de arroz com exclusividade Então se você mora aí na região da Lapa Só ir lá e o Eduardo vai apresentar os nossos produtos pra vocês Outro beijo especial aí pra galera que esteve comigo No Casa do Confeiteiro Em Campinas, uma aula maravilhosa Sala lotada em Jundiaí também O Pitchens, todo o pessoal aí que me acolheu com tanto carinho Um grande beijo Espero que a gente volte em breve aí pra mais uma aula de sucesso Mas hoje a gente vai fazer bolo pra você que tá em casa Já escolhemos o nosso papel de arroz Pra variar o tema de hoje Que esse daqui é um bolo que a gente tem que entregar ele daqui a pouco Então hoje eu vim aqui aproveitar e ensinar um bico bem legal Que nós vamos trabalhar nele agora O James Rones tá te assistindo Oi James, tudo bem querido? Beijo, beijo pra você e pra Ju Olha aqui, eu tenho então um bolo de 2,5kg Já tá passado o chantilly nele Tá prontinho pra receber o papel de arroz E vou trabalhar aqui com esse papel de arroz de corações coloridos Que você encontra lá na nossa loja paulamel.com Toda vez que a gente pega o papel de arroz Ele vem com uma bordinha branca Então a gente vai recortar aqui, ó Tirar essa bordinha branca A tacadão da embalagem está te assistindo Oi, tá ali, tá lindona O pessoal da tacadão de embalagens, né? Amo essa galera Ô Tati, uma na hora de voltar Ai, eu já tô sentindo saudade Beijo pra você, pro Tati Pra todo mundo, toda a galera Do atacadão de embalagens aí De Carapicuíba Aliás, eles têm tantas lojas, né? Loja linda, cheia Sou apaixonada também pelas lojas do atacadão de embalagens Então, ó, eu tô tirando aqui a beiradinha branca do papel Pra gente começar a fazer o nosso trabalho, né? Tiro de todos os lados aqui E aí tem gente que fala assim Paula, tem papel de arroz de lateral? Se o papel de arroz for de uma estampa só Ele não precisa ser lateral A gente só corta ele no meio E trabalha pra lateral então Então, vou vir aqui, ó Vou dividir ele aqui no meio Faço uma marcação pra ficar mais fácil Vamos cortar aqui Calma, pessoal de Pernambuco Minas Gerais Salvador Tá pedindo beijo Beijo pra toda a galera lá de cima do Brasil, né? A gente tá aqui na parte de baixo E vocês estão aí mais pra cima Inclusive, acabei de receber o WhatsApp aqui De Teresina Piauí Fechando o curso aí Então, quem sabe em breve A gente tem novidades aí Pra Teresina Piauí Olha que legal Vou pegar o papel agora Vamos colocar aqui na nossa lateral Esse papel, eu acho ele tão bonito, né? Clarinho, legal Vamos lá Deixa eu arrumando aqui o papel Aí, gente A gente da Bahia Do Rio Grande do Sul De Paissandu Ó, Paissandu é vizinho Pauliceia Pauliceia Rescumbeira também pra rir Paulina é perto de Campinas, eu acho, hein? Amelian mora em Paissandu também, né? Pô, sou filha de Paissandu, filho Pé roxo Pé roxo, com orgulho Olha aí, gente Já colocado, então Na lateral Eu sempre faço aquele esqueminha Quando o papel começa a enrugar A gente tira E coloca de novo Gente, ainda tem gente que tem dúvidas Que manda perguntando pra ensinar Colocar papel arroz Então, ó É só aplicar o chantilly Um chantilly de boa qualidade Com certeza vai deixar O seu papel mais lisinho E mais bonito É por isso que eu só uso aqui os produtos da Ulala Tô usando o Lala Gold Pra fazer esse acabamento Mãe, manda um beijo pra Nicole Que fez quatro aninhos Beijo, Nicole Essa semana, inclusive Eu recebi visita de tantas crianças Lá pra tirar foto Porque são apaixonadas Assim, tem uns vídeos junto com a mãe Que é tão gostoso, né? É de cedo que a gente aprende aí O caminho que a gente tem que seguir Muito bem Parabéns pras mamães Gente, ó Então vamos deixar bem lisinho aqui Percebam que tá sobrando Uma partezinha aqui em cima Dá pra ver? Vila velha Vila velha Vila velha Eu também parei pra falar com ele Ó, eu vou tirar aqui Um pouco dessa beiradinha Que vai passar E a gente já vai dar continuidade Aqui no nosso bolo de unicórnio É, geralmente O que tá mais usando É aquele outro bolo Que tem chifrinho Então esse daqui É um bolo mais fácil Todo mundo consegue fazer Só usando o papel Vou colocar ele aqui, ó Nossa, mandaram até beijo pra Meire Nossa, gente Nem vi isso Ó, você tá vendo Eu não consigo ver tudo Paula, deixa eu te falar O pessoal tá falando aqui Que amor Foi lindo E emocionante Ver você no que seja doce Ah, gente Foi mesmo, né? Vocês nem imaginam A sofrência Porque foi assim Vou contar a história pra vocês Eu tava dando aula Lá no Lapa Doces Em São Paulo Aí eu tinha que ir Pra Campinas Pra posar lá Na casa da minha irmã E o que seja doce Começava às oito horas Quando eu cheguei na rodoviária Fui pra rodoviária errada Na Barra Funda Não tinha ônibus pra Campinas Tive que pegar um Uber correndo E pro Tietê Cheguei lá O ônibus saia Às seis e dezesseis E o motorista Ficou assim Só chega às oito Meu Deus Aqui meu coração disparou Comecei a gelar Eu desci na rodoviária de Campinas Faltava dois pras oito Minha irmã veio correndo Pegou uma senha da internet Eu assisti pelo celular Até chegar na casa dela Então até vinte minutos Eu assisti no carro Vocês não imaginam A sofrência Meu coração Eu querendo chorar Angustiada Mas foi lindo Maravilhoso É uma sensação assim Maravilhosa Se inscrevam Participem em vocês também Inclusive está aberta As inscrições do Bake Off Brasil Quem quiser participar Desse riágio também É muito legal Eu conheço vários amigos Que já participaram Do Bake Off Brasil Ariane Desculpa Não consegui ler Ela falou que O que seja doce Foi lindo Obrigada gente Tortorelli 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 Então ó Vou dar mais uma alisadinha Aqui E agora Eu vou ensinar vocês A dar um acabamento Aqui em cima Para ele não terminar seco Para eu fazer O bico Mais para dentro Fazendo aquele esqueminha Que a gente faz De envelopar Só que agora A gente vai envelopar Só um pedacinho Para ele encontrar Com o bolo Com o papel de arroz Aqui da parte de cima Quer ver? Vamos ver que legal Que fica Cortando aqui Então vamos deixar bem bonito Bem lisinho E aí a gente vem dobrando Aqui ó Vamos dobrar aqui em cima Desse papel Para dar o acabamento Paula Paula você está tendo Muitos beijos mesmo Gente mas eu não dou conta Eu leio o nome Quando eu vou ler a pergunta Eu já perdi o beijo Já veio o outro Eu não consigo dar conta Gente me desculpa São muitos beijos A Paula depois que termina o vídeo Gente ela sempre vai olhar Eu leio com muito carinho Olha aí gente Quando eu fecho Ao invés de eu dar o acabamento Com o bico na lateral Eu passo a dar o acabamento Aqui mais para dentro Então dá uma dobra no papel Aqui fica bem bacana Agora eu vou ensinar vocês A fazer mais de uma cor Usando um bico só Porque tem uns adaptadores Agora para vender Que tem três ou quatro repartições Para você fazer várias cores Mas eu vou ensinar Quem não tem Fazer também aí em casa Tá? Meire trouxe o saquinho Então a gente vai usar Você está mandando nós ir pescar Ai meu Deus Rê eu quero ir Vamos ver aí Se a gente consegue Em fim de semana Que a gente está com a agenda Meia Mas a Meire não pesca Mas eu vou aprender Paula deixa eu fazer Outra pergunta aqui para você Eu tenho uma amiga Perdi Foi boa Mas é assim Ela perguntou Que ela fez um bolo De papel arroz E ela pôs na geladeira E rachou Rachou o papel Será? Vamos ver Isso O papel rachou É isso mesmo Então é assim Gente O papel arroz Ele tem qualidade De dois anos Olha só para a gente Enquanto eu vou colorindo aqui Eu estou usando Corante em gel É o corante forte gel Da Fine Lime Ele colore super forte E a gente tem ele disponível No nosso site A399 E para esse acabamento Eu gosto de fazer tons mais claros Então eu estou pondo Só uma gotinha Para não ficar muito forte Daí as cores Eu quero cores mais claras A gente vai misturando aqui Deixando as cores clarinhas Vou passando para cá A Meire já vai fazendo as misturas Então foi o verde Olha eu usei aqui Verde e limão O amarelo Estou usando o azul anil Aqui E depois o rosa E depois o rosa E eu vou ensinar vocês A fazer aqui Num bico só A coloração arco-íris Que sai tudo De uma vez só Aí a Meire vai terminar O sol está gostando Tem vários corações Aqui subindo Só não dá para contar Aí Gente Quando alguém vier visitar a Paula Aqui Nós vamos colocar alguém aqui Para contar os corações Né Paula Porque depois Aquele homem que a gente não conta Eles não sabem A sua coisa que é Né Meire Vem aqui gente Na hora dos lives A live contar coração É um prazer E é legal né Paula Quando vem visitar a gente É legal Às vezes a gente tem as pessoas Que vem visitar Que é muito legal Ó Quando vocês colorem E o chantilly Vai ficando um pouquinho Mais firme Tem muita gente Falando que não está Conseguindo ver Que está escura A imagem para eles Só escuta a voz Pra gente aqui Está normal Dá uma atualizada Aí no celular de vocês No vídeo Para ver se volta Ah Acafou que está vendo Perfeito Talvez é a internet De vocês né Ó Então eu estou fazendo Aqui a coloração De cor clarinha Mas eu quero dar uma dica Quando o chantilly Fica meio poroso Meio duro E principalmente Quando você coloca Muito corante Às vezes ele vai secando A dica é Sempre colocar um pouquinho De chantilly Gelado Sem bater Aí você vai mexendo Com cuidado E vai consertando O seu chantilly Deixando ele sempre lisinho Bonito Para você aplicar Tá bom Olha aí Ele tem que estar sempre assim Com essa característica Lisa Gente Vocês que estão Sem imagem Faz de conta Que é radinho Depois também É só você compartilhar Que o vídeo Fica aí Daí depois você consegue Assistir ele inteiro Tá Então vamos começar Aqui A preparar O nosso cordão De cores Para fazer aqui O colorinho Então eu vou pegar Ó O meu amarelinho Bem clarinho Tá vendo Vou colocar aqui Tô colocando Num saquinho Qualquer Tá É um saquinho Que a gente Abriu ele Tá colocando aqui Então ó O amarelo Já foi Vamos colocar agora O rosa Aqui do ladinho Tem muito Não é mesmo Muito chantilly Para pouca vazia Tem gente que falou Que passou aqui na loja Te conheceu E adorou te conhecer Obrigada gente Adriana Quintiliano Tem muita novidade Por aí Em breve A nossa cafeteria Vai estar pronta Quem passar por aqui Vai comer bom Com a gente Né E A gente perguntou Se pode decorar Passar o papel E deixar na geladeira Eu ia responder A da moça Que falou Que o papel Foi barraxado Deixa eu falar Para vocês A validade Do papel arroz É de dois anos Porém ele precisa Estar bem conservado Não pode pegar sol Caloria muito grande Não pode Ficar lá Num tempo Em que ele Resseque Então O ideal É guardar ele Dentro de uma caixinha Geralmente no seu quarto Porque o quarto É o lugar mais fresco Da casa Então é o ideal Outra coisa Vejam Da onde vocês Compram o papel Que as vezes A pessoa tem Esse papel Aguardado Há muito tempo E quando você Põe no bolo Ele também Racha E o chantilly Muito seco Também pode Fazer o seu bolo O seu papel Rachar Então tem Essas opções Que pode acontecer Vamos aqui Agora Olha o que eu fiz Eu peguei Um plástico Então E coloquei Aqui Amarelo Rosa O verdinho E o azulzinho Agora a gente Vai enrolar Isso daqui E vai fazer Uma espécie De um canudo Olha aí Estão vendo Aqui dentro Então Estão As minhas Quatro cores Que eu vou trabalhar Eu falei A mesma coisa Também Mas se ela Passar o papel Arroz No bolo E não esperar Ele hidratar Direito Você trouxe Com esse aqui? Não Se ele não hidratar Direito Ele também Pode rachar Exatamente Se não hidratar Direito Ele também Pode rachar Amarelo Ele pega Manga Também Quando a gente Leva para a geladeira A geladeira Tem ar seco Então ela Mantém O que eu coloco Lá dentro Se eu colocar O papel Enrugado Não adianta Eu querer Achar que ele Vai ficar liso Porque não vai Ele fica liso Só fora da geladeira Olha esse daqui Como que está lisinho Dá para vocês Perceberem Que ele está Bem lisinho Porque se eu Tivesse colocado Ele na geladeira Ainda enrugado Ele não estaria Liso assim Tá? Não sei se Quanto tempo O bolo pode ficar Com papel Pode ficar Com papel Arroz Até de um dia Em um outro Sem problema Mas ele tem Que estar Isolado Da geladeira Ou seja A gente Sempre embala Ele ou numa Caixa Ou com aquele Com papel Que passa A fita Porque se Às vezes A gente Coloca Naquela Embalagem Plástica A embalagem Plástica Soa E depois Vai enrochar O meu papel Arroz Então tem Que tomar Esse cuidado Tá? Bico 32 Da Wilton Olha agora Que é a parte Mais importante Para vocês Aprenderem Carla É chantilly Não glacê É Esse é chantilly O lalagoude Ó Eu vou colocar Lá dentro E vou Apertar Aqui Vai É muito Tudo Vamos por um pouco Para que a gente Vai mais Se precisar Coloquei Aqui dentro Da minha manga O pessoal Quer te conhecer Ah não Tá bom Coloquei aqui dentro Da minha manga Ó Agora ele vai sair Todo coloridinho Aqui Deixa eu só descer Um pouquinho Olha aqui Alguém agradeceu Pela resposta Olha aí Vamos agora Fazer o nosso Acabamento Aqui na parte De cima Então Do nosso Bico Esse aqui É o Bico 32 Tá E o acabamento Que eu vou fazer É assim Ó Vai vir aqui Aí eu vou vir Aqui por dentro E vou fazer Aqui Aqui por dentro Ó Sempre Reflexo da luz Opa Você acredita Você acredita Que tem alguém Que tem alguém Que ajudia de mim Se eu não consigo Ler em português Que dirá em espanhol Você acredita nisso? Vamos lá então Amor Vamos ver um jeito Que eles veem bem Deixa eu trocar de lugar Que se melhora Mas obrigado aí De estar com a gente Né Paula Aqui ó Não Esse bico Não é um M É o 32 Tá Quem não tem A gente tem no nosso site Eu acho que ele custa Menos de 6 reais lá Olha aqui Então vamos aqui Ó Eu vou vir aqui Vou fazer aqui Gel de brilho Gel de brilho não Nunca na vida Deus é mais E agora a gente Vem aqui ó Passo por cima E vou fechando aqui Dá pra ver bem? Dá Ó como que vai ficando Ó Igual uma trança Ana Mery está te assistindo Tá bem longe né? Isso aqui Aqui ó Oi mãe E vamos passando aqui Oi mãe Eu Você tá ferrada Gente ó Perguntaram aqui Como que a Paula Fez esse colorido É bastante coisa Que ela tá explicando Compartilha o vídeo Que vocês vão ver É muito legal O jeito que ela fez Ali pra quem não viu E é fácil né Mery Não tem nenhum segredo né? Até eu Esse é assim gente Até eu Sinto muito Ô Alex O pessoal quer comprar no site O que eles tem que fazer? É só entrar no site Lojapaulamelo.com.br Ah é? Mudou agora o site? Esquece o bem Gente Lojapaulamelo.com Os bicos gente Estão perguntando Os bicos Os papéis de arroz Tudo você vai encontrar No site Olha aí como que fica Parecendo que a gente Passou uma corda Estão vendo? Ana A gente dá aula prática Em Maringá sim É só entrar em contato Aqui no nosso Whatsapp Que inclusive tem turmas abertas Tá? O Whatsapp de cursos É o 97005526 Vamos fazer agora Aqui na parte de baixo Vamos lá ó Perguntaram se tem papel Em volta do bolo Tem sim né Paula? Tem papel em volta do bolo Ó eu vou fazendo Ele vai ficando também Como uma corda Estão vendo? E esse aqui É um bico legal Para fazer bolo de homens Né? Porque bolo de homem A gente não gosta muito De fazer com rosas Com bico M Então isso daqui É um acabamento Legal Responde de novo Por favor Ela já respondeu Né gente Quanto tempo o bolo Na geladeira Mas você pode Posso O ideal Ele pode até ficar Até dois dias Na geladeira Com papel arroz Mas ele deve estar Embalado Ou numa caixa Ou embalado Num Aquelas fitas E papel Igual passa na padaria Né? Para não ter perigo De ele umedecer E nem de ressecar Na geladeira Olha aqui Que graça O pessoal perguntou Dos pratos A gente tem todos No site Tem também Os pratos tem Para vender Lá no site Lojapaulamelo.com Então a pessoa Perguntou Para você fazer Um bolo quadrado Gente Sempre quando a Paula Faz os slides São encomendas Que a gente tem É A hora que tiver Um quadrado Né Leira A gente pode fazer sim Mas assim que a gente Tiver algum A gente vai lembrar sim O bico é Certo Stephanie Esse bico É o 32 Da Wilton Exatamente Ó Obrigada Nossa amiga Holanda Acho que é isso mesmo Né gente Ela colocou O site lá No comentário dela Está o site Da loja Bem legal Alguém colocando O bico Tá ali Tá 32 Isso mesmo Meirinha Pega pra gente Líper Para a gente finalizar Aqui esse bolo Esse bolo Tem quantos quilos Dois quilos e meio Tem esse bolo aqui Gente Gente Já teve uma pergunta Lá atrás Que eu lembro que alguém Perguntou O bolo O recheio do bolo Qual que é Meia Brigadeiro branco Que ela queria saber Só pra dar água na boca É Recheio de brigadeiro branco E eu vou fazer agora Uma rosa Pra colocar aqui em cima No acabamento Pode dar o bico 32 Vamos lá comigo O 32 está aqui Ó Ó Ele é como se fosse O 6B Só que é o filhotinho Deixa eu trocar aqui Que esse aqui está Onde apertar Deixa eu trocar Quero dividir com vocês Também Uma alegria Muito grande Que amanhã Eu vou receber Um título De honra Pelo meu trabalho A partir de amanhã Eu vou ser Uma dama Acomendadora Inscrita na Academia Brasileira De Artes Também De São Paulo Eu vou receber O prêmio Então fiquei muito feliz De ser agradecida Com esse título E amanhã Eu vou pôr Um monte de foto Pra vocês verem Que legal Que é Muita emoção Receber o título Desse amigo De Brasil Edinei O site é Lojapaulamelo.com Olha lá Vamos fazer as rosinhas Agora Pra gente pôr ali em cima Estou usando aqui O pico número 127 Só que eu peguei O alicatinho Do meu marido E dei uma amassadinha Aqui ó Ele ficou daí Com a ponta Mais fininha Tá Maridos Emprestem o alicate Pra suas esposas Faz favor Se não Você vai ter que dormir Junto com o cachorro Já sabe né Eu durmo com dois Ainda bem que o Fred A Lúcia lá em casa São gãozinhos O Paulo Alguém falou assim Que vai na Fipan Só pra te ver Olha Tem a Fipan E não sei se vocês sabem Tem a Candy Show também Que é a Escoparques e Festas Que vai acontecer De 1 a 4 De junho E nós também Estaremos lá Vai ter estande A gente vai levar Os produtos né Então eu espero Vocês lá também Na Candy Uma feira nova De confeitaria Já tinha ela Em produtos de festa E esse ano Incluiu-se a confeitaria Gente Minhas perguntas Uma pessoa pergunta O que a gente faz Com o resto do chantilly Como a gente tem Bastante bolo Aqui a gente acaba Aproveitando em outros Né Paula É a gente não perde né É Agora assim Quem não tem De um dia pro outro No saquinho A pessoa até consegue Até consegue usar Só precisa depois Dar uma ajeitadinha nele né Colocar um pouquinho De chantilly novo Que ele arruma Também dá pra usar Não tem problema Ih gente Perdi a outra Quantos minutos Devemos bater O chantilly Na batedeira Pra ele ficar No ponto ideal Na verdade Nunca tem assim Um tanto de tempo Certo né É Eu já tenho vídeos Ensinando a bater Mas eu posso fazer Um vídeo assim que possível Novamente Pra vocês aprenderem aí O ponto Certo De chantilly Meira Eu acho que essa aqui É aquela que tá Entupida Amor O pessoal Quer que você Faz um bolo da Moana Aqui porque aquela ali Já tá bastante usada Mostra e abre A gente já tem Mostra essa daí Ah Mostra e abre A gente também tem no site Se vocês precisarem Tá O Paulo O Paulo Eu tenho uma pergunta Sobre valores de bolo Você consegue Dar uma dica Pra vocês E vou pedir uma coisa Amelinha Cadê a nossa sacola De De Fitas Tá na gaveta Eu tirei o caninho Que vem da bombinha E vou usar ela De ponta cabeça Olha aqui como que sai Ó Dá pra ver Vou mudar aqui Dá pra ver aí Amelinha Tá saindo bastante Olha como sai bastante Então vocês Tirem o caninho E joga De vocês Só pra você escolher Qual você quer Deixa eu escolher Uma fita linda aqui Tem do Unicórnio Né Tem Uma linda Do Unicórnio Uma fita do Unicórnio Pra gente Colocar aqui No nosso bolo Olha como é Que fica reluzente Lindo Ah Vamos falar Do preço de bolo Enquanto eu Preparo a fita aqui O pessoal Quer saber O tamanho Dessa forma Do bolo É 20 centímetros Por 10 de altura Se você precisa De formas A gente tentar As redondas Quadradas Com um precinho Bem legal Também no nosso site Logicaulamelo.com E o prato O prato Também tem lá Qual o número Do prato Esse aqui É o número 28 Prato número 28 Gente Sobre o valor Como que a gente Cobra Né Os nossos bolos Eu falo Que a gente Faz bolo Por amor Mas a gente Não vive Sem dinheiro Então a gente Precisa aprender A cobrar também O ideal É sempre assim Calcule o preço Que você gastou Vamos supor Esse bolo Tem 2 quilos Eu gastei 30 reais Pra fazer ele Ou seja Cada quilo Custou 15 reais Então esse valor Do quilo Eu vou multiplicar Por 3 E vai ser o preço Que eu devo vender Ou seja 15 reais Vezes 3 45 Então seria o preço Ideal de venda E vou falar por que Uma parte É a parte Que você gastou A outra parte Você vai tirar Pra pagar A água Luz Telefone A sua ida Lá no mercado Um frete Do site Que você teve Que comprar E tudo mais E ainda sobra Integralmente A outra parte De 15 reais Que é o seu lucro Você fazendo assim Você consegue Manter suas contas Em dia Pagar tudo direitinho E ainda sobra O teu lucrinho No final do mês Tá Vai a dica Aí pra você Vem cá fazer o lacinho A Mari Teixeira Perguntou se vende Olha que lindo Olha gente Que amor Em breve a gente Vai vender Sim Esses lacinhos Prontos também Né Mê Isso O pessoal acabou De perguntar Olha aí A gente vem Pra lá e pra cá Passa um pra cima E um pra baixo E fecha aqui Vamos apertar aqui Força Pra ele não soltar Ó Daí é só arrumar Tem gente Que de vez em quando Eu posso Fica falando Dos meus lacinhos Mas eu gosto De colocar E é uma dica Né Quem gosta Coloca Quem não gosta Não coloca E fala O chantilly Que você usou Alguém perguntou A cobertura A cobertura é chantilly 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 pronto Dá o lalá Se não vende Próximo da sua casa Vai na loja Que você compra E fala Gostaria de usar O chantilly o lalá Eles vão entrar Em contato Com a empresa Pra atender Aí vocês Também na região Que vocês moram Tá Então o chantilly o lalá Da caixinha amarelinha É o que eu usei Pra esse bolo aqui Gente Quem não conseguiu Acessar o nosso site Entre em contato Pelo whatsapp 4499744 Desculpa Que esse é o meu 99281315 Tá Tá querendo Que as meninas Ligam pra você Né Eu tô bem esperta É que a Paula Viaja muito Sabe Gente Repetindo Então quem tem dúvida E precisa de ajuda Pra entrar no site 4499281315 As meninas Vão ajudar vocês Tá bom O nosso site É lojapaulamelo.com Espero que vocês Tenham gostado De mais essa dica Fica aqui O nosso bolinho Do unicórnio De hoje Usando Bico 32 Chantilly o lalá Corante da fine line E papel arroz Da nossa loja Paula Melo.com Quem gostou Manda coração Que a gente Tá contando Gente Quem não conseguiu Ver o vídeo Compartilha Que vocês vão conseguir E vocês vão ter Tchau 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 Tchau